O resultado líquido do Banco no primeiro trimestre ascende a 215 milhões de euros, o que compara com 112,9 milhões no primeiro trimestre de 2022, mais 90,5% e ironia, e mesmo muito marcado por efeitos relativos ao Banco Milénio na Polónia. O aumento dos proveitos core do grupo em 30,7% para 860 milhões e conseguido também num contexto de uma gestão muito rigorosa dos custos operacionais que registaram um aumento de apenas 5,3% face ao período homólogo, num contexto de forte inflação nos diversos mercados em que o Banco Comercial Português atua. Efeitos relacionados com o Banco Milénio, destacaria os encargos de 205,7 milhões associados à carteira de crédito em francos suíços, dos quais 71,6 milhões resultantes de ajustamentos mais conservadores no modelo de provisionamento, e também, pela positiva, os 127 milhões relacionados com a venda de 80% da Millennium Financial Services, que é uma parceria dos seguros que temos com uma seguradora alemã na Polónia. O resultado líquido da atividade em Portugal de 170,8 milhões, que compara com 107,6 milhões no período homólogo, ou seja, mais 59% ironia.